Música Superior Tribunal de Justiça determina que posse de munição de uso restrito sem arma de fogo por si só não caracteriza crime. A quinta turma do STJ negou o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro que buscava caracterizar a posse de munição de uso restrito desacompanhada de arma de fogo como delito previsto no Estatuto do Desarmamento. O recurso foi impetrado depois que um homem condenado a 11 anos de prisão por tráfico de drogas e outros crimes teve a pena reduzida para dois anos, excluindo, entre outros delitos, a posse de munição. Uma bala calibre 9mm e outra calibre 7.65. De acordo com o processo, o réu estava com os projéteis, mas não portava arma de fogo. O ministro relator do recurso, Jorge Mussi, lembrou que para o STJ a posse de munição configura o tipo penal descrito no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Mas o tribunal tem precedentes, segundo os quais a posse da munição de forma isolada não é suficiente para caracterizar o delito, já que não é possível utilização sem uma arma de fogo. O ministro afirmou que o caso é peculiar justificando a absolvição do réu quanto ao delito de posse de munição não autorizada. O voto foi acompanhado por unanimidade. O voto foi acompanhado por unanimidade.